Fernando e Deise, Deus é a fonte de onde nós somos capazes de viver e fazer projetos eternos. E quando nós nos lançamos em Deus, a nossa fraqueza é revestida de uma força que nos faz a nós mesmos nos admirar. Por isso um casamento só pode acontecer a partir deste amor que nos vem de Deus. Keep me company in the night That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now With arms around me like a border Like the air I breathe, I'll let you in Keep me warm underneath my skin Cause I'm giving in to your touch I can never get enough Diving deep into the ocean Vocês são convidados a trazer para a vida de vocês Para este projeto que estão fazendo De um pouco de Deus Vocês são convidados a assumirem Em vocês mesmos Aquilo que Deus tem de melhor To the ocean Aquilo que Deus tem de melhor Aquilo que Deus tem de melhor Aqui vem o céu Aqui vem o céu Aqui vem o céu E eu digo É tudo bem Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.